Pode ver, tá de boa, que hoje ela não vem E se um amigo meu, pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco atrás que cê for beber Chegando lá, algum filho da mãe Quando em chamão ela tá aí, e ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi na espécie, a vício passou e eu não vi mais nada Pulei na oficina, foi desfazado Mais uma versão exclusiva Pulei na oficina, tão desesperado E quando eu caí, foi mal, lá pra todo lado Pulei na oficina, foi desfazado Só pra ninguém ver, os meus olhos manhados Pulei na oficina, tão desesperado E quando eu caí, foi mal, lá pra todo lado Pra ver se esse amor foi abogado Chegando lá, algum filho da mãe Quando em chamão ela tá aí, e ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi na IPG, a vício passou e eu não vi mais nada Pulei na oficina, foi desfazado E quando eu caí, foi mal, lá pra todo lado Pulei na oficina, foi desfazado Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei É difícil assumir sofrimento Eu sei, eu sei A loucura que tá aí, eu sei A loucura que tá aí dentro Já foi pra balada, já encheu a cara Fechou na porta, deu um beijo na meu mil Me parla, você não fica louca Tentando ali, não superar a força Se não se tem saudade, se não me Eu tive uma crise, você não me Diz que eu não faço conta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Já não sinto saudade, se não me Eu tive uma crise, você não me Diz que eu não sinto alta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Já foi pra balada, já encheu a cara Fechou na porta, deu um beijo, não era o meu Me grato pra você, não fica louca Tentando ali, não superar a força Se não se tem saudade, se não me Eu tive uma crise, você não me Diz que eu não sinto alta, mas é só me ver Esquece de me esquecer Eu não sei de saudade, se não me Eu tive uma crise, você não me Diz que eu não faço conta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Acesse www.williammix.com Acesse www.williammix.com Ela vive o tempo todo reclamando de mim Dez minutos atrasado, um futebol Um barzinho Pra rasgar minha camisa e me encher de capa Pra ver meu lado bom, parece que é cega Diz que eu não tenho conserto Mandar uma régua Faço que ela quis leve do que essa mulher Ô mulherão É mentira, você chegou em casa Com barbão na camisa e barco de cachaça Não casei pra ser sua raiva Pega, você é lá pra passar Te esperar de madurar Eu vou a pinga Quero você e a pinga Então se destina Sem ela não vivo, sem você eu morro E não vou ter que te largar de novo Não me larga não Eu vou a pinga Quero você e a pinga Então se destina Se eu não vivo, sem você eu morro Você me faz feliz Mas é melhor ainda Eu vou ser a pinga Eu vou ser a pinga Do lado bom, parece que é cega Diz que eu não tenho conserto Não dá uma régua Faz o que ela quiser Bebo por essa mulher É mentira Você chegou em casa Com barbão na camisa e barco de cachaça Não casei pra ser sua entrega Ou sem ela vai passar Sem ela vai passar e te esperar De madrugada Quero você e a pinga Então se destina Sem ela não vivo, sem você eu morro E não vou ter que te largar de novo Não me larga não Eu vou a pinga Quero você e a pinga E não se destina Sem ela não vivo, sem você eu morro Você me faz feliz Mas é melhor ainda Eu vou ser a pinga Você me faz feliz Mas é melhor ainda Eu vou ser a pinga 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 A ficar aqui Tá bom pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais seu E quando tô feliz É porque Deus te me venceu Tô coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um do si Um ponto, um final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Cada um do si São duas coisas Que você me enviou Se você me décę Dentro E tem mais do si Eu não me engano a primeira Se eu não me enviou Mas eu não me enviou Não tem mais do si O trigo Não vou te ouvidar, a brincar aqui Dar pra você, e não tá bom pra mim Já percebeu, que quando cê sorriu o motivo não é mais seu E quando tô feliz é porque Deus te me venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um do sim Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais abdinho Café e amor, são duas coisas que não seguem frio Melhor terminar, não tem mais abdinho Melhor terminar, não tem mais abdinho Vem comigo a senhora É vida muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz, com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós E ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós E ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz É vida muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz, com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós E ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós E ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz E ele tá no vivo a voz Se ele tá no vivo a voz Se ele tá no vivo a voz Respeita o nosso filho, meu bem Respeita o nosso filho, meu bem Respeita o nosso filho, meu bem Por favor Por favor Não deixe a outra boca na minha frente, não Respeita o luto do meu coração Não deixe a outra boca na minha frente, não deixe o seu filho, meu bem Não deixe a outra boca na minha frente, não deixe a outra boca na minha frente, não deixe o seu filho, meu bem Respeita o nosso filho, meu bem Respeita o nosso filho, meu bem Não deixe a outra boca na minha frente, não deixe a outra boca na minha frente, não deixe o seu filho, meu bem Coração te esquecer, mas eu sou pouquinho Respeita o nosso filho, meu bem 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 E quem é que era essa moça aí? Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com o meu amor Licença aí, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa Não tá certa Eu vou bater na porta dele Vou dar a cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira Eu vou beber, beber, beber É ouvido de risco da marinha Eu vou bater na porta dele Vou dar a cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadela Mentira Eu vou beber, beber, beber É ouvido de risco da marinha E quem é que era essa moça aí? Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com o meu amor Licença aí, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada Alguma coisa errada não tá certa Entrando pela casa cadela Mentira Eu vou beber, beber, beber Beber, beber É ouvido de risco da marinha Eu vou beber, beber, beber Beber, ouvido de risco da marinha Você vai beber sem mim Ouvi no meu disco Certo! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O que fazer de tantas coisas sem ter você um pedaço bom de mim? Meu mal, não diga a Deus que eu tenho tanto medo Que ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Só... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Só... Se inscreva. 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 E a sua vida não tem graça sem a minha E essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo pelo clima é muito demais Não vou deixar você morrendo ali sozinha Ver tudo o que eu queria William Nix Ou incomparável Embata com corrente a prada dançar A dona na lá dos móveis usados Já deve ter vendido nosso sofá O terno e o vestido de noiva deve estar num bazar Pra doar O carro que ficou comigo Essa sinônia eu vou trocar O apê que nós dois dividimos Já coloquei pra alugar Eu dei um fim em quase tudo Mas o amor que eu sinto por você tá aqui O William Nix O predador da concorrência Eu não doei, eu não venci Vai ser difícil alguém tirar de mim E se tirar eu deixo de existir O amor que eu sinto por você tá aqui Eu não doei, eu não venci Eu não doei, eu não venci Vai ser difícil alguém tirar de mim E se tirar eu deixo de existir O amor que eu sinto por você tá aqui Acesse no Youtube Giro Remix Oficial Depois de nós O resto é tudo cópia A dona lá dos móveis usados Já deve ter vendido nosso sofá O terno e o vestido de noiva deve estar num bazar Pra doar O carro que ficou comigo Essa semana eu vou trocar O apê que nós dois dividimos Já coloquei pra alugar Eu dei um fim em quase tudo Quase tudo Mas o amor que eu sinto por você tá aqui Sim, pra as minhas Eu não doei, eu não venci Vai ser difícil alguém tirar de mim E se tirar eu deixo de existir O amor que eu sinto por você tá aqui Eu não doei, eu não venci Eu não doei, eu não venci Eu não doei, eu não venci Vai ser difícil alguém tirar de mim E se tirar eu deixo de existir O amor que eu sinto por você tá aqui O William Mix Bota concorrência pra dançar Quem sabe em você? Eu não doei, eu não doei, eu não doei Eu posso enxergar te amar Eu tenho passado, o tempo girou O sonho agradou, você me deixou, voou Ao saco do meu joelho E agora que eu surprei Ai, me liga, tem muita conta como eu tô Ai, me sigo triste, ele chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Nessa forma que você tá bebendo Nessa forma que você tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Nessa forma que você tá ouvindo Toda a saudade que você tá sentindo Você perdeu a dor da sua vida Você era feliz e não Sabia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Ai, me liga, tem muita conta como eu tô Ai, me sigo triste, ele chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Nessa forma que você tá bebendo Nessa forma que você tá bebendo Tchau, 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 tchau Saber e Gata 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 Te vendo daqui, você começando Parece que tá tão feliz Pelo seu sorriso já tem novos planos E nenhum deles tem lugar pra mim Até que às vezes bate uma saudade Eu não vou negar, não vou negar Levo o tempo, mas o tempo tá levando devagar Quando tentei te odiar, falei Porque eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor O amor não prende, ele deixa viver O melhor, o melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor O amor não prende, ele deixa viver Acesse no iOcube Giro Remix Oficial O William Mix O amor não prende, ele deixa viver Alô Luzado, o amor não prende, ele deixa viver Eu deixo esse carro, você larga essa mulher E a gente vai ver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer A cela da nossa paixão O amor não prende, ele deixa viver Deixar com você 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3, 4 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 4 3 2, 4 3 3 3 4 4 4 5 5 É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa E a diz que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E a diz que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa E a diz que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E a diz que elas gostam 5 10 6 2, 3 Pejada no Nordeste, no Sul passou febre no Sudeste Melhor rodeio do Brasil, o Norte guarda riquezas E no Centro-Oeste é picanha e moda ser a mesma É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça Perdoe de superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem Quando eu tô pertinho de esquecer Ela não faz igual você O palco da sua perna E o seu copo são as poucas Uma textura e o seu cheiro Minha mão passeia O corpo dela lentamente procurando o seu cabelo Ela se esforça, o povo gosta Mas o coração vai costuma Da minha vida Vem vizinha É só uma Vem vizinha Vem vizinha Sempre as melhores pra você Vem vizinha Vem vizinha Vem vizinha Deixei o que dá pra sempre Pra ver aquela tua carinha Vem vizinha Vem vizinha Leite da tua Qual é a sua dor de tia Vem vizinha Vem vizinha Deixei o que dá pra sempre Pra ver aquela tua carinha Vem vizinha Acesse no ioutube Giro Remix Oficial O palco da sua pele Seu toque, sua boca Sua textura e o seu cheiro Minha mão passeia O corpo dela lentamente procurando o seu cabelo Ela se esforça, o povo gosta Mas o coração não suma Da minha vida Vem vizinha É só uma Vem vizinha Vem vizinha Coloca essa galera Pra dançar Vem vizinha Vem vizinha Deixei o que dá pra sempre Pra ver aquela tua carinha Vem vizinha Vem vizinha Vem vizinha Venitando a sua causa Do amor de tia Vem vizinha Vem vizinha Deixei o que dá pra sempre Pra ver aquela tua carinha Vem vizinha O Willem Mix O Willem Comparação A Avenaria já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Pra que a boca ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando lar a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Despeja baladas a minha pratica comigo Eu sou seu esquema preferido 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 A Avenaria já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela vai encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando a galatralização Hoje me vai ter pra estar no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despreta baladas na minha pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Uma manhada de rar e do raqueiro Uma manhada de rar e do raqueiro Não fale mais o meu nome Não me telefone, por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some se eu te ver de longe Vira a cara, fijo que não me, mas eu não vou mentir Tá dormindo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o peito eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Ai, te peço Ai, te peço Ai, te peço Mas eu não vou mentir Tá dormindo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque o mundo te perdoa Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o peito eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o peito eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Ai, te peço Eu tô falando mal de você Durante a semana, ela estuda e trampa Ela não desanda, é do tipo santa Essa mina é de boa, com a pitada de malanda Mas em sexta, menino Ela mete o louco, pra sair comigo a rinjar ela Ninguém segura ela, depois de tudo É o ponto pra cuidar ela Ela me chama pra beber e beija mais que eu Me chama pra beijar e beija mais que eu Vai lá tipo 10, barra 10, menina maravilhosa 10, barra 10 e sabe ser gostosa Ela me chama pra beber e bebe mais que eu Me chama pra beijar e beija mais que eu Vai lá tipo 10, barra 10, menina maravilhosa 10, barra 10 e sabe ser gostosa Mais uma versão exclusiva É o ponto pra cuidar ela Ela me chama pra beber e beija mais que eu Ela me chama pra beijar e beija mais que eu Ela é tipo 10, barra 10, menina maravilhosa 10, barra 10 e sabe ser gostosa Ela me chama pra beber e bebe mais que eu Me chama pra beijar e beija mais que eu Ela é tipo 10, barra 10, menina maravilhosa Ele é tipo 10, barra 10, menina maravilhosa Eta, fez? Faz com pra beijar e beija mais que eu AJ, Uli, ou os melhores, segundo sua própria mãe Desar de ser meu sonho, Jaiá Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que eu queria, você não apagou Na legenda que falava de amor Estuda aquele do coração, por favor Se não for eu vai ser quem, amor Só você não percebeu, e só tem eu Se não for eu vai ser quem, amor Só você não percebeu, e só tem eu Se não for eu vai ser quem, amor Se não for eu vai ser quem, amor Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Estuda aquele do coração, por favor Se não for eu vai ser quem, amor Se não for eu vai ser quem, amor Só você não for eu vai ser quem, amor Só você não for eu vai ser quem, amor Só você não percebeu, e só tem eu E aí E aí